Olá, sou o professor João Ausmo Viana. Na videoaula de hoje, trataremos da escravidão no município de Itauá. A escravidão, ela teve origem ainda na Idade Antiga e representa a negação da liberdade das pessoas em um contexto de desigualdade social. No livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá, destaco a existência da escravidão, principalmente a escravidão negra, no território tawaense. Há registros de que os escravos em Itauá, na região dos Iamuns, eles trabalharam especialmente nas atividades da agricultura e da pecuária, assim como nos serviços domésticos, e aqui incluindo tanto os homens como as mulheres. Mas existiam outras atividades que eram remetidas para que os escravos trabalhassem, exercessem esse trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Então, quais são essas outras atividades cujos registros destacam como um ofício dos escravos durante os anos 1700 e 1800 no município de Itauá? Aqui nós destacamos escravos como alfaiates, como carpinteiros, como costureiros ou costureiras, como correiros, como ferradores, como pedreiros, como celeiros, além de outras. Aqui fica uma dica de pesquisa. Pesquisem sobre essas atividades, sobre esses ofícios profissionais que os escravos exerciam aqui no município de Itauá. Então, só recapitulando, nós tínhamos as atividades agropastorias, neste caso voltadas para a agricultura e a pecuária, citei os trabalhos domésticos, mas mencionei também os alfaiates, os carpinteiros, costureiros, correeiros, ferradores, pedreiros e celeiros. Fica, portanto, esta dica de pesquisa. Identifiquem o que esses profissionais faziam e o que esses profissionais fazem ainda nos dias de hoje. Ok? Bom, dando continuidade à abordagem sobre os escravos, sobre a presença de escravos aqui no município de Itauá. Em 1872, tivemos a realização do primeiro grande censo populacional do país. Quando nós falamos em censo, nós estamos tratando de toda a população. Ou seja, um censo demográfico tem a responsabilidade de pesquisar todas as residências e de fazer um levantamento sobre toda a população que existe em um determinado local. Neste caso, o censo era do país. A responsabilidade envolvia todo o país, por conseguinte, todos os municípios que integravam o país na época. Então, no censo demográfico de 1872, foram contabilizadas 15.979 pessoas residindo no município de Itauá. Repito, 15.979 pessoas residindo no município de Itauá. E o censo, ele levava em consideração, como unidade básica de pesquisa, as paróquias que representavam os distritos nessa relação que havia entre governo e poder religioso. Então, aqui em Itauá, nós tínhamos a paróquia de São João do Príncipe, na sede, a paróquia de Flores, que hoje é o distrito do Trissi, e a paróquia de Marrecas. Nesse contexto de 15.979 habitantes, nós tínhamos 7,97% das pessoas na condição de escravas. Tínhamos, portanto, 14.706 pessoas livres e 1.273 pessoas escravizadas. Mas, nesse período, nesse período, no Brasil, no Ceará e repercutido em Itauá, as campanhas lutando pela libertação dos escravos, elas já estavam bem mais intensificadas. Então, vejam que o percentual de escravos em Itauá era de 7,97%. Certamente, é um percentual menor, comparando com outros períodos do município de São João do Príncipe. A população total de Itauá, e nós chamamos a atenção para vocês, para esses dados. A população total de Itauá, distribuindo por raças, distribuindo por etnias, foi contabilizada da seguinte forma. Nós tínhamos como o maior percentual na etnia de pardos, representando 9.573 habitantes, ou seja, 59,91% das pessoas. O censo de 1872 registrou 5.075 pessoas identificadas como brancas, o que representa 31,76%. Na classificação de pretos, foram registrados 750 habitantes, ou seja, 4,69%. E na classificação de caboclos, foram registrados 581 habitantes, ou seja, 3,64% da população tawaense. Vamos aqui buscar compreender. A sociedade brasileira, ela foi formada com a contribuição de três grandes etnias. Os africanos, os europeus e a população nativa, identificada como população indígena. Pela tipificação das etnias do censo de 1872, nós tínhamos os pretos e pardos, que representam os afrodescendentes. Nós tínhamos os brancos, que representam os descendentes dos europeus, e nós temos os caboclos, que representam os descendentes dos índios, da população nativa. O que é que podemos constatar com base nesses dados? É que os habitantes afrodescendentes, ou seja, pretos e pardos, representavam, em 1872, 64,6% da população municipal. Mas atenção para um detalhe. Eu falei agora há pouco que o censo, ele levava em consideração as paróquias. Aqui em Tauá, nós tínhamos as três paróquias já citadas. A paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na sede do município. A paróquia de Jesus e Maria José, em Marrecas. E a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Flores. Então, dessas três paróquias, que representavam também os distritos, o percentual de pretos e pardos em Marrecas foi de 73,08%. Atenção! Fazendo uma comparação da população escrava de Tauá com o Ceará e com o Brasil, nós temos os seguintes dados. Já mencionamos que em Tauá, a população escrava era de 7,97%. Ou seja, de 100 habitantes, nós tínhamos quase oito escravos. Arredondando, nós tínhamos oito escravos. No Ceará, a população escrava era menor. A média do Ceará foi de 2,12%. E no Brasil, a população escrava proporcional ao número de habitantes foi maior, era maior do que a população em Tauá e no Ceará. Portanto, no Brasil, foram registrados, foram contabilizados, 17,71% de população escrava. Nós destacamos que essa redução de pessoas cativas, de pessoas escravizadas, a partir dos idos de 1850, portanto, a partir da segunda metade do século XIX, ela foi refletida por alguns fatores. Um deles foi a venda de escravos aqui de Tauá, da região dos Iamuns e do Ceará para outras regiões do país. Um outro fator foi o número crescente de cartas de alforrias. O que representa uma carta de alforria? Era a liberdade dada para o escravo. Então, em meio aos movimentos pela libertação dos escravos, as alforrias gradativamente foram aumentando. Mas, é bom que se ressalte, houve muitas resistências para o processo de libertação dos escravos. Então, essas cartas de alforrias não ocorreram de forma tranquila. Mas, aí, nós destacamos a venda de escravos para outras regiões, nós destacamos as alforrias e, também, há de se destacar as campanhas abolicionistas aqui no Ceará, que ganharam força, principalmente, a partir da década de 1870. E, portanto, isso refletiu numa legislação própria aqui no Ceará, aqui na província do Ceará, que à época Estado era denominada de província. E isso repercutiu na redução dos escravos, tanto no Ceará como em Tauá. Falamos sobre os dados do Censo de 1872, relacionando-o diretamente com a existência da escravidão no município de Tauá. Mas, há uma expressão que foi utilizada por um jornal da capital, Fortaleza, no ano de 1858, portanto, anterior ao Censo, realizado em 1872. Trata-se do jornal intitulado O Cearense. Que expressão é esta que esse jornal utilizou? É carcarazal dos irmãos. Vamos lá. Carcarazal lembra o quê? Lembra carcará. Carcará é o apelido de uma família que se estabeleceu no município de Tauá. Nesse período, nós tínhamos no Brasil dois grandes partidos que atuavam, por conseguinte, nas diversas províncias brasileiras. Neste caso, nós tínhamos o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, o jornal O Cearense, em 20 de julho de 1858, cunhou essa expressão carcarazal dos irmãos. Era uma referência ao distrito de Marrecas e era uma referência à escravidão negra. Mas era uma referência preconceituosa. Era uma referência, no sentido pejorativo, ao chamar carcarazal como uma alusão aos carcaraz. Mas o que o jornal O Cearense, pertencente ao Partido Liberal, destacou? Eu vou citar um trecho desta reportagem. Em Marrecas anda um quilombo de negros que está tomando muito corpo, que, a não ser logo perseguido, em breve se tornará fatal. Seis negros fugidos andam agora em Marrecas, sem que tenham sofrido até agora o menor incômodo. Prossegue a reportagem. Há tempos que Marrecas é refúgio dos negros alheios, que ali vão ocultarem-se sob a proteção de alguém. Esse fato se passa no carcarazal do Inhamun. Essa reportagem, em 1858, é uma demonstração clara da grande resistência que havia com relação a qualquer movimento de libertação de escravos. Ou a qualquer movimento que buscava flexibilizar a escravidão negra. A crítica que se reporta ao fato de que o carcaraz recebia escravos fugidos e passava a empregá-los na condição de trabalhadores livres. Menciona até a possibilidade de ali ser um quilombo. Na verdade, os quilombos foram instituídos a partir de movimentos liderados pelos próprios negros, onde, em um determinado espaço territorial, os negros fugidos se reuniam e montavam a sua resistência. O quilombo mais conhecido no país é o quilombo dos Palmares. E aqui fica uma dica de pesquisa. Faça uma pesquisa sobre os quilombos que existiram no Brasil. Atenção, agora uma curiosidade. Vocês sabiam que em Itauá há um grupo remanescente de quilombos que foi reconhecido pela Fundação Palmares? Pois este grupo de remanescente de quilombos está localizado no bairro Aldeota, na sede do município. Fica também esta dica de pesquisa. Ou uma dica de entrevista para que vocês procurem as pessoas que integram esta associação que representa os remanescentes de quilombos. Que representa, portanto, os remanescentes da resistência da população afrodescendente. Ok. Sobre a libertação dos escravos em Itauá. A libertação de escravos em Itauá, oficialmente, ela ocorreu em 25 de abril de 1883. Mas atenção. Quando nós falamos em um município, nós temos a sua distribuição territorial. No caso, a sede, que na época era denominada de vila, era a vila de São João do Príncipe, e nós temos os distritos. Então, em 25 de abril de 1883, a Câmara Municipal de São João do Príncipe concedeu 40 cartas de alforria e oficializou a libertação de todos os escravos que ainda existiam na sede do município. Mas, esta decisão da Câmara Municipal de São João do Príncipe se restringiu à sede do município. A libertação dos escravos em todo o município, ela foi celebrada juntamente com a lei da província do Ceará, que foi aprovada no ano seguinte, em 25 de março de 1884. Então, recapitulando as datas, a libertação dos escravos na vila de São João do Príncipe, portanto, na sede do município, ocorreu em 25 de abril de 1883. Antes, nós tivemos um grande marco na luta pela abolição dos escravos que ocorreu na atual cidade de Redenção, que foi a libertação dos escravos, também através de um ato da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro de 1883. No Ceará, como já fizemos, a lei que proclamou a abolição dos escravos ocorreu em 25 de março de 1884. E no Brasil, a chamada Lei Áurea foi publicada em 13 de maio de 1888. Nós destacamos alguns livros que mencionaram este fato histórico ocorrido em Tauá. Destacamos o livro do grande pesquisador Raimundo Girão, o livro A Abolição no Ceará. Destacamos o livro do pesquisador norte-americano Billy Chandler, Os Feitosas e o Sertão dos Iamuns. Destacamos o livro do destacado pesquisador tawaense Antônio Gomes de Freitas, o livro Iamuns, Terriomis. Este fato também está destacado no livro que publicamos, intitulado Anotações Históricas dos Distritos de Itauá. E este fato ocorrido, comemorado aqui em Itauá em 25 de abril de 1883, foi destacado nas páginas do jornal Libertador, entre os meses de maio e junho. O jornal Libertador foi fundado em 1881, em meio à intensificação das campanhas pela abolição da escravatura. E este jornal pertenceu a um coletivo que se mobilizou e que foi denominado de Sociedade Cearense Libertadora. A sessão da Câmara Municipal, de 25 de abril de 1883, que oficializou a libertação dos escravos na vila de São Lombo Príncipe, ela foi presidida pelo juiz de direito da comarca dos Iamuns, o José Baltazar Ferreira Jacó. O juiz de direito foi acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal, o major Joaquim Alves Feitosa, pelo juiz municipal, Francisco I de Araújo Citó, pelo vigário da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, o padre Alexandre Ferreira Barreto, além de outras autoridades. Há um documento que destaca, sem nenhuma dúvida, a repercussão que teve esta solenidade, que é o ofício que foi enviado pelo presidente da província do Ceará da época, o Domingos Antônio Raiol, ao juiz de direito da comarca dos Iamuns, o José Baltazar Ferreira Jacó. Esse ofício é datado de 12 de maio de 1883. E aí ele enviou os votos de congratulações pelo fato histórico ocorrido no município de São João do Príncipe. Então, convido a cada um e a cada uma de vocês para que nós possamos resgatar não somente a data que é histórica e que merece, sim, ser mencionada, que merece ser lembrada, a data do dia 25 de abril de 1883, mas também e principalmente, convido a cada um e a cada uma para resgatar as lutas históricas, as lutas sociais em torno de todo um processo lento e doloroso que culminou com a oficialização da libertação da escravidão no país, no Ceará e em Itauá. Concluindo a nossa videoaula, deixo algumas sugestões de atividades. A primeira, compare os dados populacionais de Itauá de 1872 com os dados atuais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A segunda sugestão de atividades. Pergunte aos seus familiares se eles já ouviram falar em Carcarazal dos Inhamuns. Se não, explique para eles o que o Carcarazal dos Inhamuns significa para a história de Itauá. A terceira sugestão de atividade é para que vocês façam um trabalho em forma de prosa ou poesia sobre a libertação dos escravos na vila de Itauá, ocorrida em 25 de abril de 1883. A quarta sugestão de atividade vem em forma de indagação. As leis que libertaram os negros da escravidão repercutiram para a libertação total da população negra. A quinta sugestão de atividades é para que vocês pesquisem sobre os movimentos e lideranças abolicionistas do Ceará e do Brasil. É isso. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto